Muito boa tarde povo de Deus, a paz sem o Brasil, o paz sem o mundo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a tarde da benção, o nosso quinto dia da nossa campanha que tem por tema, o choro virou, talvez você chegou aqui pra baixo, chorou, porque ficou sabendo de uma notícia que você não queria ouvir, e você não está aceitando até hoje. Muitas das vezes você diz até que aceita, mas Deus sabe como é que está o teu coração, chorando por dentro, não é verdade? Fica conosco, vamos orar no final do vídeo, separa teu copo com água, tudo pode ser mudado pela força da oração, e não tem nada perdido desse cenário, pra quem tem fé em Deus, pra quem tem um Deus como o nosso Deus, que é o Deus do impossível. Então creia, que essa notícia ainda hoje o Senhor pode mudar, que essa situação ainda hoje, Deus pode reverter, tornar favorável aquilo que não era favorável na tua vida. E é no meio do rebuliço, que Deus gosta de ser glorificado, eu tenho uma palavra de fé, eu tenho uma palavra do céu para o teu coração, que chegou aí angustiado, que chegou aí, aleluia, pra baixo, né? Dizendo, mas por que Senhor? Tanta injustiça está acontecendo na minha vida. Livro de Lucas, e o capítulo de número 7, e o versículo de número 12, que diz assim, Ao aproximar-se da porta da cidade, estava a sair do enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade, ao vê-la, da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Uma multidão estava acompanhando aquela perda daquela mulher, que era conhecida como viúva de Nair. Tinha perdido o marido, e agora estava perdendo o único filho que ela tinha. Mas naquele dia, naquele exato momento, Jesus chega na porta da cidade. Naquele tempo, todas as cidades tinham um muro. Esse muro protegia a cidade, e a cidade só tinha apenas uma saída, que servia também como entrada. Sabe, tem coisa aí que saiu do teu controle, não é verdade? Mas Jesus me trouxe aqui pra dizer pra você, acalma teu coração. Porque o inimigo não dá a última palavra neste cenário, não. É, tem coisa que está fugindo do teu controle, saindo do teu controle. Mas já está nas mãos de Deus essa tua causa. Jesus chegou naquele exato momento, onde estava havendo uma despedida, onde estava havendo uma perda, onde muitas pessoas eram testemunhas, de que aquela mulher era uma perdedora. A notícia aí tem se espalhado, não é verdade? O alvorofo está grande. E você não tem nem mais palavras, você não sabe nem o que falar mais. Mas Jesus me trouxe aqui pra dizer que ele decifra as tuas lágrimas. Ele sabe que você tem vivido, ele sabe que você tem passado neste lugar, ele sabe que você tem perdido, e ele sabe. Ele sabe o que foi que restou. E o inimigo está puxando assim, dizendo que vai levar. O inimigo até diz que vai levar. O inimigo até ameaça que vai levar. Eu quero ver quando Jesus chegar. Jesus não vai chegar nesta porta dessa cidade pra dar viagem perdida, não. Ele é pai de órfão, e ele também é juiz de viúvas. Foi na porta da cidade. Foi quando todo mundo sabia que ela tinha perdido. Que Jesus chegou pra dar um baixo naquela situação. E pra mudar, e pra mudar aquela sentença do inimigo. O inimigo acha que dá sentença sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas Jesus me trouxe aqui pra dizer pra você que a última palavra vem do céu pra tua vida. Nesta porta, não. Você não vai se despedir do que é seu, não. Você não vai perder desse jeito aí, não. Essa notícia vai mudar. Essa roda vai virar. E Jesus tá dizendo pra você, acalma teu coração. Porque eu já entrei em cena pra agir por você. Aquela mulher só chora. E Jesus se aproxima dela e diz, mulher, não chore com você. Jesus me trouxe aqui pra dar essa palavra pra alguém. Não chores. Essa palavra é você que tem chorado muito ultimamente. Sabe, por mais que as pessoas te falem algo pra acalmar teu coração, o desespero tem tomado conta. E você tá chorando escondido por aí, né? Jesus tá dizendo pra você, não chores. Quando Jesus diz, não chores, é porque ele vai dar um jeito da situação. Quando Jesus diz que não chore, é porque ele tem poder para resolver. Ele é o Deus que te consola e te diz hoje, não chore, porque aquela causa eu vou resolver. Porque o que é teu vai voltar para mandarabashebe. Ei, tranquiliza o teu coração, porque ele vai acalmar essa tempestade dentro da tua casa. A Bíblia diz que quando ele não chore, ele vai lá onde tá o morto. Já tava morto. Já tava sendo preparado para ser enterrado, né? O inimigo acha que vai enterrar teus sonhos. O inimigo acha que vai acabar com a tua vida. Ele prepara, ele prepara o cenário da tua vergonha. E o Senhor tá dizendo que ele vai usar esse cenário que não é favorável para fazer você dar a volta por cima. Ele vai usar essa multidão mesmo que te viu perdendo para te ver ganhando. Ele vai usar essas mesmas pessoas que estavam conduzindo a situação para parar, parar. Jesus vai dar um áudio para parar. Parar, vai parar, vai parar. Não vai continuar não o negócio. Não. A Bíblia vai nos dizer que Jesus aproximou-se do caixão e os que carregavam pararam. Quando Jesus se aproxima, vai ter que parar. Essa situação que você tem de Deus, eu não aguento mais. Jesus está dizendo que eu estou parando hoje. Eu estou parando hoje. Não. É lá para a Júlia. Esses servos do inimigo não vai, não vai continuar conduzindo este negócio não, porque eu já entrei em cena, te diz o Senhor. E nos diz a Bíblia que eles param. E Jesus disse ao jovem, levante-se. O jovem sentou, começou a conversar e Jesus entregou as suas mãos. A sua mão. Aquilo que é teu vai ser entregue em tuas mãos. E aquelas lágrimas que você derramou na porta, Jesus está trazendo resposta para você nessa mesma porta. A multidão que viu você chorando, vai ver você soindo, soindo, tendo o que é teu restaurado, recuperado, porque só o Senhor tem poder para chamar a existência aquilo que não existe mais. Não existe mais. Não existe mais. Não. Ele não está falando de cura. Ele não está falando de ressurreição mesmo. Ele ressuscitou o filho da viúva de Nair. Sabe isso algo que você tem de único aí? Que você é apegado? Não, você não vai perder. Porque Jesus se compadece de você. Ele está parando hoje esse sofrimento. Ele está paralisando a marcha do inimigo. Ele está dizendo aqui ninguém vai perder, a que ninguém vai sair envergonhado e você não vai ficar desamparado aí neste lugar. Você está com medo de ficar desamparado, né? O Senhor está dizendo não vai ter, você não vai ficar desamparado, não vai ficar envergonhado neste lugar, porque eu estou dando um baixo na situação. Ele ordena que o João fique de pé. Entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles, Deus intervém em favor do seu povo. Essa notícia sobre Jesus espalhava-se por toda a Judéia e regiou as circunvizinhas. A notícia se espalhou. Está entendendo? E quanto mais pessoas estão comentando o teu fracasso, é que Deus vai usar a boca deles para falar da notícia da reviravolta na tua vida. Então, aquieta o teu coração. Jesus não deixou você aí sozinho, não. Jesus está no controle dessa situação. Ele entrega para a mãe. Ele tira das garras da morte. Jesus está tirando o que é teu das garras da morte. Jesus está tirando o que é teu das mãos do inimigo. Você crê nisso? Tem algo que o inimigo está de posse, né? Ele vai largar. Porque eu vou dar uma ordem para toda a tua causa. Vai largar sim. Vai largar sim. A Bíblia diz que eles pararam. Porque a ordem veio de cima. A ordem está vindo de cima. De cima. Meu amigo, vai largar. E aquilo que não existia mais vai passar a existir. E o que é teu chega na tua mão. Restaurado. Recuperado. Vai sim haver a restituição. Recuperação. Ainda tem jeito sim para a situação. O menino ouviu e começou a conversar com sua mãe. E ela levou para casa. O choro virou riso. Virou riso, está entendendo? Esse teu choro aí vai ser transformado em risos. Quando você ouvir a notícia que você venceu. Quando você ouvir da notícia que Deus te restituiu. Quando você vê aquilo que estava perdido sendo recuperado. Sendo achado. Quando você vê aquilo que não existia mais. Passando a existir. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Daquilo que nós pedimos. E daquilo que nós pensamos. Deixa eu orar por você agora. Coloca tua causa aí. Coloca tua pediração. Deixa eu orar por você. Coloca o nome de alguém que você está lembrando agora. Para interceder por essa pessoa. Pai, nós te glorificamos, te bendizemos, exaltamos o teu nome. E aqui, soberano eterno, Deus. Nós queremos apresentar cada vida, cada vida de oração. Ah, Deus. Nos humilhamos debaixo da tua presença. Da tua potente mão, Deus. Olhar para quem chegou aqui, meu Deus. Com medo de perder. É o que essa pessoa tem de único, Deus. Só o Senhor sabe. As lágrimas que estão sendo roladas agora. Por dentro. Porque tem pessoas, Deus, dizendo que está tudo bem. Mas por dentro o Senhor sabe quem está chorando. O Senhor sabe quem está com medo aqui, Pai. Então, Jesus, visita agora esta naima. Visita agora esta porta, Deus. E traga a notícia desta causa. Dá um jeito à situação, Senhor. Devolva, Pai, aquilo que é dessa pessoa. Para, meu Deus, com essa marcha do inimigo. Ah, Deus, converta essa tristeza em alegria. Essas lágrimas em sorriso, Deus. Coloca nas mãos dos teus servos. Um papel assinado, restituição. Assinado, vitória. Causa, ganho. Eu oro apresentando cada pedido de oração. Cada causa. Eu oro apresentando cada pessoa. Porque chegou aqui desesperada. Ah, Deus. Muitas delas se sentem sozinhas. Sem ninguém por perto. Mas o Senhor é pá de ófão e juiz de viúva. Julgue esta causa, Deus. Não desampare os teus. Lembrai de cada pessoa que está aqui, meu Pai, em certo momento. Precisando de uma intervenção divina. Oh, Deus. Oh, Deus. Visita quem está agora, inferno. Quem está na beira do vale da sombra da morte. Oh, Senhor. Levanta, Deus. Toca agora, Deus. Restaura a saúde. Restaura esse casamento. Restaura esse ministério. Chama a existência daquilo que não existe mais. Ser glorificado através desse canal. De cada testemunho. Essa é a que nós te pedimos. E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consalha esse copo com água. E quem beber, receba de graça aquilo que o Senhor está permitindo para cada um de nós. Muita fé, bebo da água consagrada. Eu declaro pela fé e profetismo. Casamentos restaurados. Aquilo que foi embora voltando para as tuas mãos. Voltando para a tua casa. E a alegria da conquista vai aniquilar toda a dor que você sentiu durante esse processo tão moroso. Causa ganho. Você vai voltar para casa sorrindo. E você vai ver que valeu a pena ter confiado em Jesus. É na porta que Jesus tem notícia para você. Aquela multidão que te viu perdendo vai te ver ganhando em nome de Jesus. Deixa teu like, compartilha essa mensagem com alguém. Se não é inscrito no canal, se inscreva. E eu guardo o estime aqui para a glória de Deus. Que Deus abençoe. E eu guardo, se inscreva. E eu guardo. E você vai ENGEL.